Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, estou começando aqui mais um vídeo para vocês, tá certo? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui, compartilhando com vocês um pouco do dia, né? Como é que vai ser. Agora é de manhã e eu estou indo na casa de neto ali embaixo, gente. Lá perto daquele assunto que eu sempre mostro para vocês. Estou indo buscar, gente, ver se ele tem ainda fio de banana, fio de bananeira anã, né? De banana anão. Aí eu conheço por banana anão, muita gente conhece por banana lasca cacho, né? Aí é aquela banana que ela é bem gostosa. Aí eu quero, uma vez eu perguntei a ele, ele disse, ó, Zona, eu tenho lá um fio de banana, de banana anão. Aí eu nunca fui buscar, gente. Aí eu estava vendo aqui esse pé de bananeira, né? Que tem aqui tão bonitinho, eu digo, eu vou pregar um e já saiu, gente, um monte de fio desse pé de bananeira aqui. Aí eu vou buscar um fio de banana anão para plantar ali também, porque a água da pia corre lá. Aí fica agora no verão, fica correndo lá no pezinho delas, né? Aí é a água. Aí eu não sei se ele ainda tem, se ele já deu a outras pessoas, né? Mas eu vou lá, depois eu vou descer, aproveitar que o sol está frio, vou descer lá e vou saber se ele tem. Se ele tiver, eu trago, tá certo, minha gente? Vou estar mostrando aqui para vocês o pouco do dia. Gente, desde ontem de noite está ventando bastante. Muito vento, eu estava dando uns cochilos de noite, mas acordei, pessoal, com o vento e tipo de derrubar a esteia. Aí eu fiquei com medo, eu tive medo de gosto, vai voar a esteia, o vento está muito forte. Aí eu fiquei com medo, né? Aí eu fiquei escutando o vento e o vento trouxe o sol de noite, é o que foi. E hoje, está assim de manhã, não sei se vocês estão ouvindo aí, está ventando bastante, não sei como é que vai ficar a gravação, porque está muito vento hoje aqui, muito vento mesmo, faz até medo. Aí eu vou estar compartilhando aqui com vocês, tá certo, minha gente? Espero que vocês gostem do vídeo, deixa aí o joinha e bora para o vídeo de hoje. Pessoal, já vou descendo, olha as ovelhas que estão ali, está vendo? Tudo comendo. Já vou aqui, branquinha vai mais ver, já fica suntando. Porque eu parei, bora branquinha, chega. Mãe, deixa eu filmar, mãe, bora. Aí eu vou descendo aqui, aí vou lá, ver se eu arrumo o fio de banana. Fio de bananeira, né? Ó, gente, eu sou doida por aquelas bananas, não. Agora é boa, viu, sim? Por aqui é difícil de achar, só acha na feira para comprar, né? Aí, por aqui só tem mais dessa outra. Aí eu vou ver se eu arrumo um fiozinho para eu plantar. Porque é boa para a pessoa ter o menos um pé, dois, né? Para quando ele quiser ter uma vaca e um boi. Olha. Espia. Se essa vaca, mas esse boi me der uma carreira. Eu quero nem saber, agora que eu vou passar, eu vou. Eu preciso de minha viagem. Olha, boi, tu fica aí. Fica aí comendo teu capim quieto. Nossa senhora, cada ponto é o tamanho do mundo. Chega, valeu. Ih, é mansinho, ó, bichinho. Ele é que está com medo de eu. Gente, eu estou com uma elegia tão grande. E quando é esse tempo assim de ventania, me der uma elegia grande demais. Eu estou descendo aqui. Quando eu já vou, minha casa fica com o Lau. Está vendo? Olha lá. E eu vou aqui. Aqui é a casa da minha tia Cileda. E eu já vou descendo aqui. Acho que ela ainda está em casa. Ela não foi, não. Acho que ela está em casa. Para casa de mãe. Eu acho que ela não está, não. A janela está fechada. Acho que ela já foi para casa de mãe. Porque ela vai toda bem cedo. Pé de manda a caru. Isso aqui, gente, é roça de batata. E vamos plantar. Está vendo? Muito, né? Isso é grande, ó. Grande, grande, grande. Que vai ser roça de batata. Porque está ventando muito, gente. Está já vendo. Sai muito zoada de vento no telefone, né? Porque venta bastante. Já venta nesses baixinhos. E hoje, tem um tenente para cá. Eu vou andar ligeiro. Está ali embaixo, olha. Tem um monte de vaca, olha. Lá naquela baixada acolá. Aí vaca. Quando eu volto, ela já tem subido para aqui. Aí eu vou ligeiro. Porque eu vou voltar na instante. Não tem ela e subir para cá. E a vez é assim, gente. Eu passo mais. E a vez aqui acolá tem um de bezerro novo. E vaca de bezerro novo é danada. Para correr atrás da pessoa. Eu ando forte das cambidas. Isso não fraco nas pernas. Que eu vivo. Aí, quando eu correr, eu não aguento. Eu não aguento nada a carreira. É uma fraqueza. Olha, hoje mesmo eu me levantei. Uma fraqueza nas pernas. Um rinz doendo. Acho que já é modo meu rinz. Está inflamado? Aí a fraqueza nas pernas é grande. Andando na pulsa. E ainda eu quero ir na rua, né? Estante. Vou de pé. Oi, vem. Na rainha. Olha, gente. Aqui, olha. Como é bonito. Aqui, deixa eu mostrar para vocês, né? Deixa eu parar. Eu vou mostrar para vocês como é bonito. Eu sei que vai sair muito vento, né? Zona de vento. Mas, olha. Tudo verdinho. Coisa mais linda, né? Ó. O açude estourou. Está seco, olha. Aquela chuva que deu. O açude estourou, gente. Aqui, esse açude. Está seco. É aqui, nessa casa que eu vou. Vou olhar se tem. Eu volto neste instante. Estou chegando, minha gente. Está aqui no açude. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ele estava bem cheião, bem cheião, bem cheião. Ó. Lá na frente, ó. Dá para ver, né? Ó. Aquela marca de cerca preta ali de mata. Era onde a água passava. E baixou, né? Aquela estravoada que deu. Olha, gente. O paredão aqui do açude. Por aqui abriu. Ui. Eu fiquei beba, gente. Eu não gosto não de ver. Olha o tamanho. Olha. Vou botar um saco aqui. Vai parar um pouquinho a água. Olha. Porque o paredão é assim, ó. E tem ali, né? Pode estar, amor. Aí abriu. Minha gente. Olha. Está vendo? O paredão do açude. A força da água, brinque. Aí foi sim, bora. Por causa da água. Estava bem cheia. Gente, eu não gosto não de chegar muito perto. E me dar tontura. Fico beba. Eu fico beba quando eu chegar assim na altura dessa. Aí eu estou filmando meio de longe. Eu tenho medo de cair dentro. Você acredita? Tem. Eu fico bebinha na minha cabeça. Olha. Só para mostrar para vocês. A força da água, minha gente. Porque estava bem cheia. Olha. Aqui é um lugar bonito. Tem vaca ali deitada. Está vendo? Depois a gente abriu. Olha, minha gente. Eu ainda não tinha visto. Eu vim hoje. Depois que eu senti, eu tinha chorado açude. Minha gente do céu. Que buracão. Que abriu. Olha. Está vendo? Estourou. Mesmo. Pronto. Agora eu vou me embora. Vou me mostrar para vocês aqui. Agora eu vou para casa. Pronto. Pronto, minha gente. Já cheguei da casa de Gidava. Eu fui lá saber se o neto tem fio de bananeira, né? Ou não. Para me plantar aqui. Aí ele disse que tem ainda. Sabe, minha gente? Mas como choveu há dias atrás e eu não fui, né? Aí então, a terra adureceu. Está dura a terra. Não presta para arrancar. Se não, arranca a batata do fio de banana e não pega. Aí ele disse, só quando dá uma chuvada boa. Aí então, ele resolveu. Disse assim, Rosana, então faz assim. Eu vou colocar uns barro de água lá no pezinho do fiozinho da banana para amolecer. Aí quando amolecer, ele disse que arranca com chá deco e traz pelo menos uns dois para plantar aqui. Porque a gente não sabe quando é que vai chover assim muito para poder amolecer a terra. Aí eu disse, é, né? Tu faz isso, eu disse, faço. Eu coloco o barro de água para amolecer e arranca e levo. Aí o sapo está certo. Aí ficou assim para ele fazer isso e depois trazer para eu, para eu plantar aqui. Está certo, minha gente? Aí quando ele trouxer, aí eu mostro para vocês. Está certo? E agora, minha gente, já tomei um banho. Cheguei lá de baixo suada, cansada, né? O sol já está quente, nove horas da manhã. Tomei um banho para refrescar o juízo, dormir ouro do juízo. E agora, e agora, minha gente, eu estou indo lá na rainha, né? Eu vou lá na rainha, comprar fuba para os cachorros. Que a fuba se acabou, minha gente. A fuba de fazer o cuscuz deles, né? Aí eu só vou para a rainha fazer a feira domingo. Aí eu já sei, que ainda tem hoje e tem amanhã, né? Para fazer comida para eles. Aí então, eu estou indo lá, na rainha agora. E vou estar mostrando um pouquinho para vocês lá. Espero que vocês gostem. Bora lá. Vamos para a rainha. Gente, eu vou de pé. Se passar uma carona, tudo bem. Se não, eu chego lá de pé. Pessoal, já vou chegando aqui, ó. No começo da rainha. Quando eu vinha, gente, na metade do caminho, né? Vinha caminhando. Aí passou um carro conhecido, que ia entrar ali, ó. Naquela entrada ali da matança. E desci lá para uma fazenda. Aí eu peguei a carona. Até ali. Aí dali, eu vou vim caminhando, né? Aí ele disse, tá bom, daqui? Ela disse, garmaria, homem. Tá, jóia. Aqui eu estou dentro da rua. Mas não já eu vim, não sou aquele. Aí ele me deu a carona e desceu para a fazenda. E eu vim para cá. Pessoal, eu cheguei aqui na rainha. Estou aqui sentada. Estou aqui no banco, ó. Esperando o carro, né? Que vai pilãozinho 11 horas. Pilãozinho não, é para Palmeiras. Aí eu vou pegar esse carro. Porque só está muito quente, ó. Não aguento não, minha gente. Vindo só quente desse. Aí já comprei minhas coisas. Estou aqui. Cheguei em casa, eu mostro para vocês. Deixa eu mostrar aqui o pouquinho da rua. Ó, gente. Estou aqui, ó. A rainha hoje não está muito movimentada, não. Estou aqui, gente. Uma amiga minha, Rafaelle. Ela também está esperando o carro, né, Rafaelle? Sim. Para ir para casa. Ela mora lá perto da Rua Nova. Depois da minha casa ainda um bocado, né? É, é. A gente está aqui conversando. Botando os assuntos em dia, né, Rafaelle? É. Enquanto o carro chega. É, estou mais esperando. É, sim. Então, aqui, gente. Chegar em casa, eu mostro mais para vocês. Pessoal, já cheguei, né? Cheguei da rainha. Peguei o carro, né? Que passa para Palmeiras. Que sai de lá 11 horas. Aí eu peguei. Aí agora eu cheguei. Já tirei as ovelhas do sol. Já estão ali na sombra. Foi a primeira coisa que eu fiz, né? Só fiz entrar, botei as bolsas dentro de casa. E fui para lá, para o cercado, pegar elas. Botei ali debaixo do pé para trapear. Quando acabar, botei água. Elas beberam. Aí elas estão na sombra. Aí entrei para dentro. Quando acabar, fiz o fogo de lenha. Já botei o arroz no fogo para ir adiantando, né? Que eu comprei arroz hoje. Vou estar mostrando a vocês. Aí já botei no fogo. Aí eu tive que ir para a Rua Gente hoje para comprar fogo dos cachorros. Comprar arroz que não tinha, né? E comprar mistura. Aí eu vou mostrar aqui para vocês o que eu comprei hoje. Foi pouca coisa, né? E domingo já é a feira. Tem que comprar as coisinhas da semana. Aí quando for domingo, que eu for para a rua, aí eu já compro as coisas da semana. Hoje foi só para dar para hoje e amanhã. Aí eu vou estar mostrando aqui para vocês. Está certo o que eu comprei, quanto deu. As coisas estão muito caras, gente. Está um absurdo. Meu Deus do céu, viu? Pense no absurdo que está de cara estiar as coisas. Deixa eu virar a câmera aqui para mostrar a vocês o que eu comprei. Pessoal, deixa eu tirar aqui as dúvidas de algumas pessoas, né? Quando eu faço vídeo indo para a rainha de pé, aí muitos de vocês dizem, Rosana, não faz medo não ir sozinha nessas estradas esquisitas de pé, né? Você sozinha. Gente, não faz não medo. Porque assim, a estrada que vai para a rainha é muito movimentada, né? Passa bastante gente. É carro, é moto, tudo gente conhecida. Tem bastante casa na beira da estrada também. Aí por um dia, gente, não faz medo não. Faz medozinho depois de 5h30 da tarde, que já está anoitecendo. Então não faz medo, porque a pessoa não deve se confiar, né? De vir sozinha assim de noite nas estradas. Até pelo dia mesmo também, do jeito que o tempo está, né? As coisas não estão de confiança. Também a gente está andando sozinha nessas estradas esquisitas sozinhas. Mas a gente se acostuma no lugar, né? Vem, vacinas, se cria naquele ritmo de ir para a rainha de pé e tudo. Aí a gente não tem medo. Mas era para ter mesmo medo, porque as coisas hoje não estão de confiança, né? De jeito nenhum. Mas não faz não, porque sempre passa gente conhecida, né? Aí eu queria dar esse esclarecimento que vocês ficam preocupados, perguntando. Mas não faz tanto medo, gente, assim? Não é tanto que passa moto e carro, assim, a estrada seja movimentada. É porque tem muita casa na beira da estrada. Tem bastante daqui da minha casa. Então chegar na rainha só é casa. Casa, casa, casa. De um lado e de outro, né? Aí por isso que não faz medo. Qualquer coisa o caba mete o grito. É por isso, né? Pronto, gente. Muito obrigada. Tá certo, pessoal, pela preocupação. Eu sempre vejo os comentários de vocês e respondo. Mas nunca assim falei no vídeo, né? Aí eu já me lembrei de quando eu chegar em casa. Eu vou dizer ao pessoal que não faz não medo por o dia. Mas quando eu estou na rainha para vir de pé. Depois das cinco da tarde, aí eu já fico meia. De cabeça baixa com medo. Porque anoitece na estrada, aí não dá certo, né minha gente? Olha aqui, minha gente. As coisas que eu fui comprar na rainha, né? Vou mostrar aqui para vocês. Olha, gente. Aqui eu comprei, ó. Essas salsichas. Deu três reais, hein? Olha. Está vendo? Veio duas, três, seis salsichas, gente. Por três reais. Um pacote de macarrão. Uma cabeça de alho. Eu já tirei, gente. Aqui uns dentinhos. Porque para fazer um arroz. Isso que eu já botei ali no fogo. Aí comprei um molho. Dessa aqui, ó. Por um real e noventa. Dois sucos desse de pacote. Comprei um arroz. Já desenterei, ó. Porque eu cheguei a aveixada, porque eu cheguei tarde, né? Aí já botei no fogo. Para ir adiantando. Tá certo? Aí por isso. Já botei no fogo aqui. Aí comprei quatro pacotes de fuba, né? Até domingo dar. Porque só tem hoje e amanhã para fazer cuscuz para os cachorros e para a gente, né? Aí quatro pacotes e dá. Aqui. E comprei óleo. Como eu tinha acabado. Aí comprei uma garrafa de óleo. Comprei cinco reais de pão. E comprei essas asinhas, gente. Olha. Aqui vem a asa. E vem a coxinha da asa, né? Vem os dois. Ó. Tá vendo? Por vinte e oito. Ó. Vinte e oito e noventa e seis centavos, gente. Espia. Por tanto. Dezessete e noventa o quilo. Aí essas aqui é feito os pacotinhos lá que eles fazem. Aí deu isso aqui, ó. Tá vendo? Quase trinta reais, minha gente. Espia mesmo. Aí, minha gente. Olha. Aqui. Pessoal, só essas coisinhas. Deu cem reais, hein? Ó. Quatro fubas, um arroz, um óleo, um molho, dois sucos, essas salsichas, macarrão, a cabeça de alho, o pão e as coxinhas de galinha. As asinhas. Ó. Onde tem cem reais? Trouxe numa bolsa, minha gente. Fiquei, deixa de ver. Pessoal, já cortei, ó. As asas, né? Aqui. Olha. Aí eu potei aqui numa aguinha de vinagre. Que eu me esqueci de pegar limão na casa da minha avó. Aí vinagre faz o mesmo efeito do limão, né? Aí tá aqui. Aí deixar aqui um minutinho. Depois eu lavo e tempero. Pessoal, meu arroz tá no fogo, ó. Tá vendo? Fiz o fogo. Aí botei aqui. Aí eu botei um alhozinho, gente. Pra dar um gostinho. Porque eu só faço arroz branco, né? Aí eu ralei aqui dois dentes de alho. Aí botei. Ó. Só o alho mesmo. Só pra dar um gostinho no arroz. Aí vou deixar enxugar. Hoje eu não vou escorrer ele, não. Tá aqui, ó. No fogo. Pronto. Agora eu vou deixar cozinhar, né? Deixa assim dar aqui pra vocês verem. Deixa ele cozinhar. Quando estiver pronto. Aí eu mostro pra vocês. A carne tá aqui, ó. Temperadazinha, né? Botei alho, tempero. Um pouquinho de colorau pra não ficar tão branca, né? E sal, minha gente. Larrei bem lavadinha. Aí tá aqui. Já deixei pegar o sal. Já tá com tempinho. Tá aqui pegando o sal. Porque assim que a gente tempera, bota o sal que vai assar. Ela fica em solça. Porque a gente tem que deixar ela pegar o sal direitinho, né? Aí eu deixei ela aqui tampadinha. Aí pegou o sal. Agora eu vou botar uns pedacinhos na frigideira. Pra poder assar. Pronto, pessoal. Já tá pronto a minha comida, né? Botei feijão, arroz, né? Um pouquinho de farinha. Só pra matar a vontade. Bem pouquinho de farinha. Um suquinho aqui, ó. Botei duas asinhas e uma coxinha. Agora eu vou comer. Pronto, pessoal. Já almocei, né? Graças a Deus. Aí tá um tempinho já que eu almocei. Aí botei uns panos ali pra bater no tanquinho, né? Aí tá lá batendo. E agora eu vim pra cá pra encerrar o vídeo com vocês. Tá certo? Minha gente, almocei e tomei o suco, né? Lá vai a boca com sabão que eu terminei de comer. E aí já ficou o bigode do suco. Bico o povo disse que é mancha o pulmão. Por quê? Mancha mesmo. Viu? Fica o bigode. Fica o pior do que quando a gente toma fanta. Que a fanta fica com o bigode amarelo. Vê assim. É o que suco de pacote. Misericórdia. Mas é assim mesmo. Aí, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui de ver um pouco do meu dia. Tá certo, minha gente? Mostrei aqui. Foi o que eu tava fazendo durante a manhã. Tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir. Não é isso? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E um grande abraço em cada um de vocês. E um grande abraço em cada um de vocês.